Opa, dá um cantinho aí pra mim. Isso, vamos arrumar essa câmera aqui. Deixa eu ver. E aí, pessoal, boa noite pra essa live aqui sobre reencarnação de 12 animais. Um veterinário falando sobre reencarnação dos animais. É possível, é possível sim. Eu sou veterinário há mais de 20 anos, com práticas integrativas. Me chamo Ricardo Garé. E há 10 anos eu falo sobre a comunicação intuitiva animal. Então, essa é uma informação muito importante. Porque como eu faço pra saber deles a presença do encantado aqui, da Aya do lado, a Aya mãe dele. É muito importante pra live de hoje. Que eu e o encantado tivermos vídeos juntos. Como eu faço pra descobrir isso? Eu pergunto pra ele. Senão eu vou ficar supondo. E aí supor, vem informações erradas. Agora, quando eu pergunto pra ele qual é a comunicação intuitiva animal e ele me conta, eu tenho uma informação, uma certeza. Melhor ainda. Quando vários comunicadores e comunicadoras, várias pessoas aprendem a comunicação intuitiva animal, e perguntam pros seus animais, perguntam pras suas duplas, nas práticas, e vem as informações deles, a gente começa a perceber que as informações, elas batem sobre a espiritualidade dos animais. Quando eu vou falar, vou ler livros e conversar com pessoas, comunicadores ao redor do mundo, eu tenho contato com vários comunicadores profissionais ao redor do mundo. Quando a gente vai ver os relatos de comunicação intuitiva animal, sobre a espiritualidade dos animais, o que eles nos contam, sobre a reencarnação, sobre o plano espiritual, sobre o propósito de vidas, sobre vidas passadas com a gente, batem. Ou seja, não é uma invenção. E pra mostrar pra vocês, hoje nesse tema, que é um dos temas mais procurados, eu vou passar depoimento das minhas alunas. Alunas do quê? Da minha mentoria, como conversar com os animais, onde uma das técnicas que eu ensino é a comunicação intuitiva animal. Que é a técnica que todo mundo pode aprender, não é um dom, não é nada disso, é uma técnica. Aprender e treinar e ter um acompanhamento de um professor pra te ajudar, eu faço esse acompanhamento por um ano. Onde todo mundo pode entender o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles precisam, dar voz a eles, eles entenderem a gente de forma clara e nós entendermos eles de forma clara. Tudo bem aqui pra vocês? Tudo alinhado? Porque senão vocês vão achar esse tema e falar, ué, mas a reencarnação dos animais, ele tá falando de comunicação intuitiva animal, tá? Hoje, eu não vou falar sobre a comunicação intuitiva animal, como ela funciona. Tem gente aqui que me acompanha há bastante tempo, então hoje o tema é reencarnação animal e eu vou passar relatos pra gente falar desse tema. Então eu não vou explicar como a comunicação intuitiva animal funciona, eu não vou guiar vocês em prática de comunicação intuitiva animal, que eu adoro, eu não vou guiar porque eu quero falar de reencarnação animal, porém, eu vou deixar, quando a gente terminar a live, eu vou deixar na descrição do vídeo, um link de uma masterclass minha, uma aula minha exclusiva e incrível sobre comunicação intuitiva animal. Aí nessa aula, eu explico as bases da comunicação, como funciona, por que funciona, e aí nela eu guio vocês em uma prática pra vocês já fazerem uma comunicação com os animais de vocês, tá? Então, nessa live a gente vai falar de reencarnação animal e no final eu vou deixar na descrição o link dessa masterclass, é gratuita, é só entrar, colocar lá o seu nome, seu e-mail e assistir, tá bom? E aí lá eu guio vocês, eu explico como funciona a comunicação intuitiva animal. Certo, Inca? Hum, que gostoso! Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? É ao vivo, né? Já aconteceu de ter oscilado aqui a energia e o microfone desligou. Quase todo mundo aqui. Tá encantado? A Aya, o Linus tá ali em cima na gatificação e o Nito tá do lado. Muito bom, é bom, né? Tá com os animais não humanos aqui. Eu adoro, eu não imagino a minha vida sem eles, assim. Ainda mais quando eu sei que esse cara, tô falando dele, tô falando dos outros, podia falar dos outros, mas aí eu ia ficar a noite inteira falando. A gente se reencontrou nessa vida, né? Tivemos vidas passadas, então é muito bom conviver com eles e descobrir que temos propósitos juntos já desde outras vidas. É maravilhoso conhecer dessa forma. Lindo, né? Já dentro do tema, eu vou falar sobre esse cara aqui, né? E aí, o que eu quero que vocês vão fazer enquanto isso? Coloca as dúvidas sobre o tema reencarnação animal, tá? Coloca as dúvidas, coloca quem vocês têm aí com vocês, cachorro, gacho, qual o nome deles. Se vocês sentem que é uma reencarnação de algum animal que vocês já tiveram, ou se vocês sentem que vocês já viveram em vidas passadas, ou sempre surge, né, um assunto super sensível, e eu tenho vontade de abraçar todo mundo que tá passando por isso, que eu já passei também, que é o luto. Será que minha cachorrinha que fez a passagem, minha gatinha, ela vai voltar pra mim? Então, essa é uma questão muito importante, muito sensível, tá? Quem estiver passando por um luto, sinta-se abraçado. A gente adotou a Aya. Aya, vem cá. Vem, vem cá, Aya. Aya, toca. Vem cá. Ah, vou deixar ela no cantinho ali. A gente adotou a Aya. A Aya tava grávida. Aya é uma cachorra, mas tá for shire. Adotei ela, ela tava grávida de... Na primeira... Foi o primeiro CIO, seis meses de idade. Adotei com a condição de que eu ia colocar todo mundo... A gente ia colocar todo mundo pra adoção. Porém, esse cara aqui, em um processo de expansão de consciência, ele aparece, uma imagem... A Aya tava grávida ainda, não tinha nascido. Aí aparece um cachorrinho, peludo, cinza. Se a gente for que tá baixo, vou aproximar aqui o microfone. Um peludo, cinza, de pata branca, pelo branco, e fala o seguinte. Eu me chamo encantado, eu vim pra ficar na família. E eu vou ser o primeiro filhote que vai nascer. Ok. E aí, os filhotes da Aya nascem em casa. Eu sou veterinário, eu tava acompanhando. Nascem. E aí, qual que é o primeiro filhote? O único filhote que nasceu cinza, peludo, foi ele. De peito branco e pata branca. E ele foi o primeiro. Então, ele avisou que ele ia voltar. E quando ele tava prestes a nascer, alguns dias antes, eu comecei a ter imagens de eu vivendo outras vidas com um outro animal. Só que era mais vida livre. Eram canídeos, lobos, de vida livre. Como se fossem grandes companheiros. E era como se a gente fosse se reencontrar nessa vida. Parecia uma história muito mirabolante. Mas eu já me comunicava. E aí, quando ele nasceu, eu vi várias imagens de vidas passadas nossas. E aí, eu pude me comunicar com ele e constatar que é um reencontro nosso. Ele é muito grudado. Muito grudado comigo, né? Grudado no bom sentido. Sem apego. Não quero que ele fique apegado ao ponto de eu sair de casa e ele ficar mal. Mas a gente é muito próximo. E aí, eu me comuniquei com ele pra me certificar. e a gente teve várias vidas passadas junto. Encantado, ele é novo. Encantado, ele tem cinco anos, mais ou menos. O dia que ele fizer a passagem, eu consigo me comunicar com a consciência espiritual, que é uma adaptação da técnica, da comunicação intuitiva animal. Eu ensino nos dois últimos módulos da minha mentoria, como conversar com os animais. E aí, eu consigo me comunicar com ele pra saber se ele tá bem no plano espiritual, o que aconteceu e se ele vai voltar pra minha vida. Tudo bem? A Glória falou que gosta muito das minhas lives. Muito obrigado. Teve gente que colocou uma dúvida aqui, né? A Maria perdeu uma cachorrinha dia 28 de dezembro. Tá sofrendo muito. Essa semana perdeu outra e não tá aceitando. O que dificulta mais ainda o luto é a gente não aceitar. E eu sei que é muito fácil falar isso, né? Mas facilita muito falar, né? Sobre aceitar, não aceitar. Mas facilita muito, Maria, quando a gente pode se comunicar com a consciência espiritual e saber se tá bem. Falar que eu tenho saudades. Se tem alguma questão que eu queria, achei que eu devia ter feito, diferente eu posso conversar e saber se vai botar pra gente ou não, tá? Hoje, eu não vou entrar no tema luto. Eu fiz duas lives passadas sobre esse tema. Sobre o tema luto. Posso fazer mais deles porque é super importante, tá? O Luciano falou que a cachorrinha dela, dele, desencarnou em fevereiro deste ano através da comunicação intuitiva animal sobre o que já reencarnou e essa cena não vou no abrigo pegá-la. Olha que legal, Luciano. Fico muito feliz. Muito feliz. Esse é um dos atendimentos que eu mais gosto de fazer também. Eu atendo com a comunicação intuitiva animal e esses sobre os animais que fizeram passagem é o que eu mais gosto porque ajuda muito na cura do luto. Eu gosto de atender e de que a pessoa aprenda a comunicação para ela poder se comunicar sempre o que ela quiser. Ana está em Portugal. Está sempre a ver meus vídeos. Ana, eu vou passar um depoimento de uma pessoa de Portugal aqui hoje. Muito bem. Vamos para o primeiro depoimento? Aqui. Eu vou passar... Eu contei uma história minha. Eu tenho várias histórias minhas, mas eu gosto de passar histórias das outras pessoas, das minhas alunas. Por quê? Vem, cantado. Eu falo disso há 10 anos, pelo menos. Então, eu tenho uma experiência muito grande com isso. Antes disso, eu falava muito, eu falo, né? Do reiki animal. Eu sou um dos pioneiros do reiki animal no Brasil. Eu fiz uma pesquisa científica, um mestrado acadêmico na USP comprovando os efeitos do reiki. Então, às vezes, acontece que as pessoas falam assim Ah, mas Ricardo, é que você tem um dom da comunicação intuitiva animal. Você consegue, a gente não... E não é verdade. É uma técnica que todo mundo pode aprender como qualquer técnica. Seja um esporte, seja um instrumento musical. Você precisa aprender um passo a passo fácil de aprender treinar e ter um acompanhamento de um professor. É isso que eu faço ao longo de um ano. Eu ensino, as pessoas assistem no formato de videoaula e vêm para os encontros para praticar. Se não pode assistir o encontro, assiste as dúvidas depois. Tem grupo no Telegram para praticar com as outras dúvidas, com os outros alunos. É isso que precisa. Então, eu gosto de colocar relatos das alunas quem já está vindo nas lives toda terça-feira às 19h sabe disso. Eu gosto de colocar o relato das alunas para vocês verem que todo mundo consegue fazer a comunicação intuitiva animal. Então, por isso que eu vou passar. E aí, em cima eu relato e eu vou compartilhar informações disso. Tem um lindo da Marcela da Marcela Zambucci, que é veterinária. Eu vou passar daqui a pouquinho. ...fechado. Então, quem passa não sabe que minha mãe tem animais. Olá, pessoal. Meu nome é Ana e eu faço parte da mentoria Como Conversar com Animais. Vou contar para vocês a história de um gatinho que apareceu na casa da minha mãe o ano passado. E a casa da minha mãe é uma casa que tem um portão totalmente fechado. Então, quem passa não sabe que minha mãe tem animais. e certo dia algumas crianças bateram no portão da minha mãe. Minha mãe foi atender e essas crianças estavam segurando um gatinho. Minha mãe não abriu o portão. Ela só olhou por uma frestinha e perguntou o que elas gostariam e essas crianças falaram Ah, a gente achou esse gatinho na rua e a gente queria saber se a senhora não pode ficar com ele porque a gente está preocupado que ele seja atropelado. E minha mãe falou Ah, não. Eu já tenho gato, já tenho cachorro, eu não posso ficar. e aí a minha mãe enfiou a mão assim na frestinha do portão pra poder passar a mão no gatinho. Quando ela fez isso o gatinho pegou a patinha e pôs em cima da mão da minha mãe. Isso sensibilizou, né? Então, ela abriu o portão pra essas crianças quando ela olhou pro gatinho a princípio ela achou que fosse uma gatinha nossa que desencarnou em torno de três anos e é uma gatinha que minha mãe tinha muita afeição e que ela sentiu muita falta dela e minha mãe a princípio pensou que fosse. Então, ela acabou ficando com o gatinho Quando ela entrou com esse gatinho em casa era como se ele já conhecesse cada canto ele já sabia onde era a caixa de areia ele já foi direto nos potinhos de comer super à vontade Os gatos que já moravam lá claro, né? Todos receberam ele se bilando arredios E a gente tem um cachorro chamado Bolota de 14 anos O Bolota foi o único que recebeu ele assim como se já o conhecesse Ele fazia um olhar de amor pro Coquinho que era uma coisa assim inexplicável Onde o Coquinho ia ele ia atrás Então, minha mãe falou Filha, faz a comunicação com o Coquinho pra saber se ele já foi algum gato nosso, né? Quando eu fui fazer a comunicação com o Coquinho ele falou Eu perguntei você é algum gato da nossa casa você já foi algum gato nosso, né? E ele falou Não Eu era o Poluxo O Poluxo foi um cachorro nosso no ano de 1985 Ele ficou com a gente acho que até 1990 Ele ficou pouco tempo com a gente E ele foi um cachorro que foi cuidado no quintal Ele ficava muito preso na coleira Meu pai deixava ele preso porque meu pai tinha medo dele ir pra rua Coisas da ignorância da época, né? Ele pediu pra ter uma nova experiência com a nossa família porque falaram pra ele que a gente tinha mudado muito que ele teria uma vida diferente se ele não queria passar por uma nova experiência com a gente Porém, ele pediu pra vir como gato Porque ele falou que ele queria ter todas as regalias Enfim, porque a gente sempre teve muito mais gatos do que cachorro, né? Então, eu perguntei pra ele Mas de onde você conheceu o Bolota? E ele falou assim Ah, eu e o Bolota nós somos amigos de longas jornadas Então, ele já conhecia o Bolota de outras vivências e não de uma vivência conosco Então, a alma do Bolota imediatamente reconheceu ele, né? Então, eu queria compartilhar essa história com vocês porque foi uma coisa que aconteceu muito próxima uma experiência de reencarnação muito próxima da minha ao nosso lado praticamente e coisas que a gente só descobriu por intermédio da comunicação intuitiva Então, a comunicação intuitiva ela mudou a minha vida e não só a minha mas como das pessoas que me cercam também porque tantos meus familiares como os meus amigos muitas pessoas que hoje estão à minha volta elas têm uma nova visão uma visão diferente sobre os animais não enxergam mais eles só como pet eles veem que é um ser muito acima disso Olá, pessoal Esse depoimento dela é muito bonito porque primeiro vem a constatação de que é uma reencarnação mas não é do que eles achavam é lá da infância e ele fala eu decidi ser gato agora, né? Então, primeiro isso já é maravilhoso por si só Outro ela fala no final agora a família tem um outro olhar para os animais não humanos não é só um pet cantado aqui não é só um cachorrinho fofinho mas que não tem vontade própria não ele é um ser espiritual que se expressa nessa encarnação dele como um cachorro e hoje a gente se relaciona como humano cachorro tutor e o cachorro mas ter essa essa percepção faz com que eu veja além de um cachorro é um ser espiritual com sabedoria só que ele se limita ele se expressa de acordo com o corpo dele e a gente se expressa de acordo com o nosso corpo também eles têm habilidades que nós não temos nós temos habilidades que eles não têm então é muito importante ver isso e saber que ele está aqui com um propósito e a gente poder perguntar qual que é esse propósito e não ajudar só com meu Deus do céu não cabe aia e não ajudar só com é uma bagunça aqui e não ajudar só com com comida água carinho amor que é super ótimo precisa fazer isso mas também ajudar no propósito dele mas pra gente saber o propósito eu preciso saber a comunicação intuitiva animal essa é a primeira vida como um animal doméstico do encantado então o trabalho dele o aprendizado e desafios é ele entender como é ser um cachorro doméstico é ótimo mas também tem situações diferentes de vida selvagem tem coisas que não pode fazer tá muito bem Vilmara bem-vinda vamos passar mais querem ver mais e ele estava com aquele todo sentimento né que a maioria ficam né dos animais que fizeram a passagem de culpa de apego que devia ter feito mais né por ele e assim toda vez que eu faço essas comunicações de animais que já fizeram a passagem é muito bonito porque eles igual você falou são seres muito sábios né eles sempre me mostram lugares muito bonitos só que assim cada um mostra de um jeito tem gente tem animal que mostra numa praia num campo ou numa casa e eu fiz desse cãozinho foi uma comunicação muito bonita essa comunicação foi grande foi muito bonita só que durante a comunicação eu vi um gato preto ele era um cão aí eu vi um gato preto eu não sei se eu vi ele pulando ele não me falou eu vi o gato e aí depois vi de novo o gato e aí eu cheguei ele chama o João eu falei João aí no final da comunicação eu falei assim olha eu acho que é interessante eu mencionar sobre isso sobre isso né durante a comunicação dele eu vi muito gato preto eu vi um gato preto um gatinho jovem preto e aí ele assim me mandou um áudio assim chorando falou assim Sara do céu eu tava pensando em adotar um gato preto depois da passagem dele e assim ele ficou muito chocado ele tinha comentado com a mãe antes isso foi uns dias antes que eu fazer a comunicação com ele e assim é muito específico ser um gato preto outro gato preto inclusive que o café também era e aí ele ficou chocado e aí ele teve a certeza de que ele realmente queria adotar esse gatinho sabe não me lembro se ele já tinha visto esse gatinho pra adotar mas assim foi uns dias antes da comunicação depois que o cãozinho dele fez essa passagem incrível né e aí a pessoa ficou emocionada porque ela já tava pensando e a Sara a Luna que fez o depoimento agora não sabia isso tá tô vendo as dúvidas de vocês Vilmara que é uma aluna tá aqui falou que a Carol eu pedi pras alunas mandarem depoimentos né sobre esse tema pra passar pra vocês eu acabei de receber Vilmara só que ele é grande ele tem quase que tem mais de 400 megas tá baixando vamos ver se vai dar tempo de passar pras pessoas tá que tem um outro depoimento legal aqui a Maria colocou uma dúvida eles só voltam em filhotes ou em animais adultos Maria a reencarnação vai sempre passar pela gestação por um filhote ficando adulto só que a gente pode ter encontros desde filhote encantado né ele nasceu foi um reencontro nosso só que ele não foi animais meus meu de vidas passadas da minha infância dessa encarnação a gente não tinha se encontrado ainda nessa encarnação pela primeira vez mas pode ser que a gente encontre ele filhote ou ele adulto né como aconteceu com o depoimento anterior né foi já não era filhote aqui a Sara falou que ele ia voltar e o doutor falou que a pessoa nem ia adotar a mãe do encantado é essa daqui ó essa daqui perdeu o brinquedo pra ele ficou com frescura não queria deixar pegar caiu no chão e perdeu perdeu cabeçuda a Iris falou o seguinte aqui Ricardo Iris Fernandes é quem ah a Iris Fernandes povo lembro de você aluna turma 2021 o gado que me adotou foi meu companheiro com o Filino Silvestre em outras vidas que legal muito legal isso né Iris igual o encantado a gente foi companheiro mas eu tinha um outro tipo de vida como humano e e ele tinha uma vida selvagem mas a gente tava sempre próximos como um logo próximo dos humanos que legal vamos passar mais um para vocês um novo aqui que me mandaram hoje eu venho partilhar convosco uma comunicação que fiz de uma cabelinha ela nesta vida está com a sua doutora mas ela falou que já foi a gata de infância que essa doutora teve e com essa partilha a doutora quando eu passei essa informação a doutora disse-me eu sentia eu sentia que esta cadela era muito especial e fazia-me realmente lembrar muitas coisas dessa minha gata porque tem o mesmo feitio apesar de serem espécies diferentes mas agora com a comunicação vieste validar aquilo que eu já sentia e que muitas vezes comentava em casa a dizer esta cadela é muito especial e faz-me lembrar tantas vezes da gatinha que eu tive em criança que algo deve ter uma explicação e então quando ela recorreu à comunicação por outro motivo um motivo de saúde da cadelinha em causa e a cadela revelou que era a mesma alma reencarnada para continuar a sua missão com a sua doutora e que nesta vida veio como cadela porque era mais fácil a doutora ter adotado nesta vida enquanto cadela do que se fosse um gato e depois fez toda a partilha da vida passada que teve e de várias situações que se interligam entre o passado e o agora é muito bonito estava falando que esse depoimento é muito legal porque quando as pessoas entram numa literatura como conversar com os animais para aprender a comunicação entre um animal comigo elas entram num grupo que chama o caté iniciante e as dúvidas são muito básicas e aí conforme elas avançam nas aulas nas aulas gravadas e ela aprende a técnica completa tem mais coisas para ela aprender mas ela aprendeu na metade dos módulos dos seis módulos ela tem oportunidade de ir para um grupo que chama o caté avançada e ela tem oportunidade de ter mais um encontro mensal comigo ela pode ter três encontros mensais dois comigo e um com a Maria Carolina que é o professor auxiliar e aí nessa caté avançada a gente faz muita prática sobre espiritualidade dos animais eu coloco duplas para conversar com um animal do outro e perguntar sobre propósitos de vida se já se já viveram juntos em vidas passadas ou se é um cachorro um gato que já fez a passagem se vai voltar para sua tutora ou não e aí compartilha com essa dupla é muito legal fazer essa prática eu adoro as alunas adoram quando a gente nos encontra a gente faz isso tá Alessandra horas de curso eu não me lembro de cabeça mas tem bastante bastante conteúdo bastante horas tem conteúdo teórico conteúdo prático na mentoria como conversar com os animais inclusive com material em pdf com as técnicas guiadas tá e aí as horas aulas elas aumentam porque a gente faz os encontros no zoom cada encontro pode chegar até três horas de dúvidas e práticas é muita prática é muito acompanhamento tá antes eu fazia naquele formato de fim de semana mas eu não gostava porque eu não sabia como esse tutor estava é como eu ensinar violão e não sei se a pessoa está tocando violão bem ou não então eu consigo acompanhar durante um ano todo mundo muito bem viu Mário eu recebi da Carol eu quero passar querem mais depoimento opa apertei o botão errado aqui vou passar o da Carol pra vocês ela acabou de mandar ó eu nem sei como que está esse depoimento viu Mário eu vou dar play pra vocês aqui ao vivo é tipo convidar a pessoa e ela compartilhar com vocês deixa eu carregar aqui Olá meu nome é Caroline e eu vim compartilhar com vocês a grande sorte que eu tive de reencontrar o meu cachorrinho que faleceu ano passado dia 4 de setembro agora dia 4 de setembro e ele ia completar um ano da perda dele e há mais ou menos uma semana eu recebi ele de volta na versão fêmea e ele era um schnauzer de 8 anos só que agora neste corpo que ele veio ele veio como um dashhorn que é um salsicha só que fêmea né e que recebeu o nome de luz Carol como que tu sabe que ele é o que ela é através da comunicação intuitiva que foi feita e quando eu recebi é incrível eu vou compartilhar que foi assim eu tava trabalhando aí a minha amiga é filmar disse assim Carol olha olha essa mensagem aí pegou minha mãe encaminhou as fotos e eu sempre disse e digo assim não quero não quero não queria nada só que ela eu automaticamente disse assim vamos pegar que uma cliente nossa indicou a gente pra família que tava doando a cachorrinha que tinha 30 dias porque eles não vendem eles são contra eles estavam doando e aí quando eu cheguei isso é o resumo da história quando eu cheguei a gente chegou lá pra pegar eu vi eu peguei no colo assim eu fui tipo me enchi de emoção e aí entrei no carro quando eu entrei no carro eu falei assim cara é o Olaf quer ver? muito 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 dimensionada e aí eu falei assim você sentiu saudade? você sentiu saudade? e ela veio e se posicionou exatamente como ele fazia ela subiu e ficou aqui na minha nuca era o que ele fazia muito e ali no carro mesmo parado Vilmara também faz a comunicação intuitiva eu falei assim faz aí vamos fazer vamos confirmar e nessa de confirmar é respirei né e foi quando eu perguntei na comunicação tipo você luz ali eu já batizei você é o Olaf ela automaticamente some e aparece ele dá uma lambida e eu fui fiquei muito 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 emocionada minha amiga também é que a gente compartilha a tutela e eu fico muito feliz eu sempre acreditei muito na reencarnação e eu sou muito grata por ter aprendido né por estar aprendendo cada vez mais a comunicação intuitiva para validar para ter certeza daquilo e também por ter a oportunidade de ter uma segunda chance com o Olaf porque ele partiu com oito anos e aí de forma muito prematura e eu estou muito muito feliz dá para ver que ela estava emotiva né vamos lá é possível fazer a comunicação intuitiva com um cachorrinho que fez sua passagem há seis anos é possível Maria pode ser que ele já esteja encarnado ou não o tempo é totalmente diferente não é igual o tempo no plano físico que tem o tecido do tempo espaço e o plano espiritual é diferente o que pode parecer longo aqui pode ser rápido o que pode parecer rápido aqui pode ser longo ali tá então às vezes durante os seis anos ela pode ter tido outra encarnação uma das gatinhas que fez a passagem na família a Lauren minha filha tinha mais ou menos deixa eu lembrar três a quatro anos e ela queria minha filha chama Lotus e ela queria saber de Lauren ah Lauren ainda é um espírito papai ela já voltou e eu me comuniquei e Lauren a consciência espiritual de Lauren tinha falado que não ela ainda não tinha nem estava nem pensando na encarnação depois ela falou que ela estava pensando na encarnação e depois minha filha perguntou de novo e aí ela falou eu fiz a comunicação intuitiva animal e aí ela falou que sim ela já tinha voltado como uma gatinha mas ela tinha um propósito um aprendizado com outra família que não era nossa naquele momento tá então pode acontecer Maria se não puder ah os encontros da mentoria como conversar com os animais né que falam que tem os encontros no Zoom se não puder Maria deixa as dúvidas no Telegram a Mel que é o suporte dos alunos o apoio ela vai me passar as dúvidas aí nos encontros no Zoom primeira coisa que eu faço é tirar as dúvidas de quem colocou no Telegram ela disponibiliza no mesmo dia a gravação e aí você assiste a gravação com a dúvida respondida com as dúvidas das outras pessoas e a prática tá então fica gravado depois vamos ver a dúvida da Mônica pode acontecer da Aude da Aude é uma saudade prazerosa de lembrança de como a gente foi amado e a gente amou então eles visitam a gente sim tá bom deixa eu ver se tem mais Alessandra a dúvida a dúvida da mentoria por conta do formato das trocas duplas tem algum período de inscrição para estarem no mesmo nível não porque cada um tem seu tempo cada um vai assistindo tem gente que assiste tudo em uma semana e já pede pra turma avançada tem gente que vai levar dois meses o formato de videoaulas é pra contemplar todo mundo e cada um no seu tempo tá então e vocês tem acesso na mentoria como conversar com os animais por um ano né então é tempo suficiente tá bom tinha alguém que eu queria colocar tá bom então vamos passar a última dúvida a última dúvida não o último depoimento da Marcela Zambuja ela é veterinária também eu adoro quando os veterinários ou estudantes ou profissionais ser maior que os animais sem ser necessariamente veterinários vem aprender a comunicação intuitiva animal né ou vem participar de de uma live nesse assunto de reencarnação animal pra passar e a Ina falou assim é sempre o animal que procura a gente? não Ina na comunicação o normal mais comum é a gente fazer a comunicação a gente tomar tomar esse primeiro passo ir lá e se comunicar mas conforme as alunas vão desenvolver na comunicação intuitiva animal é muito comum um relato de ah eu tô lá em casa e de repente eu percebo querendo se comunicar comigo deixa eu passar esse último depoimento e eu falo tá meu nome é Marcela Zambuja trabalho com a medicina veterinária integrativa e preventiva sou aluna e fã do mestre Ricardo e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência de comunicação intuitiva animal me proporcionou me aprofundar mais nos casos dos animais principalmente daqueles animais que já fizeram a passagem entender suas missões de vida e inclusive dos que ainda estão aqui conosco né em vida mas eu pude me comunicar com a com uma gatinha minha que me despertou essa curiosidade por eu ter mais bagagem para poder me aprofundar nas questões e missões de vida dos animais que já fizeram a passagem me comunicar com a minha gatinha da infância e por um acaso ela me disse que estava comigo novamente quando eu pertenci ela já estava em uma nova vida encarnada novamente e ela me disse que sim que era minha amiga e aí eu me aprofundei com ela como assim qual amiga qual amiga e após eu insistir né para tentar entender ela me disse que ela veio como Lotus Lotus é a minha cachorrinha de sete meses para que me auxiliasse aí continuasse me auxiliar nesse caminho de vivência aí de cura e poder viver o luto do meu pai que quando ele faleceu na infância eu tinha a gatinha chaninha a Marcela estava emocionada também nesse depoimento a cachorra nova a cachorra atual dela era a gatinha da infância dela e naquela infância a gatinha deu suporte para ela quando o pai dela fez a passagem e aí ela descobre que hoje a cachorra dela é a reencarnação da gatinha da infância dela muito legal né muito bonito eu adoro esse depoimento da Marcela a Ina falou assim quando eles reencarnam são eles que chegam até nós caso queiram voltar para a gente Ina pode ter várias possibilidades a melhor forma é se comunicar e descobrir porque alguns falam assim olha vou voltar como um cachorro como um gato mostra mais ou menos como vai ser a pelagem a gente vai se encontrar filhote a gente vai se encontrar adulto e às vezes eles passam uma janela de tempo então é uma forma do doutor também procurar essa adoção atrás dele então é bem bem interessante queridos e queridas é isso para hoje que eu queria compartilhar com vocês tá se vocês quiserem eu posso falar ainda mais desse assunto da espiritualidade dos animais na semana que vem a Daniele acabou de colocar a Daniele Jussara acabou de colocar mais um relato ai desculpa tem um caso comigo que minha cachorra revoltou após sete meses e foi certinho com o seu tempo de gestação até ela aparecer aqui para mim fiz uma leitura de consciência uma comunicação e realmente é ela muito bem tá bom Miral acho que então vou falar novamente terça-feira que vem desse assunto dentro da espiritualidade dos animais tá e eu sempre coloco a comunicação intuitiva animal como vindo a informação deles tá a K falou onde eu acho o curso não é um curso porque o curso é aprender e vai para casa né é uma mentoria é uma mentoria eu estou mentorando as pessoas eu vou fazer o seguinte eu vou deixar no link aqui agora que a gente vai encerrar na descrição do vídeo eu vou deixar uma aula para vocês onde eu explico como funciona a comunicação intuitiva animal quais são as bases e eu guio vocês numa prática de comunicação intuitiva animal eu poderia colocar direto o link da mentoria mas eu quero que vocês tenham esse gostinho conseguiam entender como funciona tá e aí vocês vão fazer uma prática assistam ela tá no final dessa Masterclass de comunicação intuitiva animal tem uma uma condição bem legal para vocês para quem quiser aprofundar ter meu acompanhamento e entrar na mentoria como conversar com os animais então assistam ela entendam como funciona a comunicação intuitiva animal façam a prática que tem nela nessa super aula nessa Masterclass e aí no final quem chegou foi até o final fez a prática tem uma condição legal muito legal incrível para vocês entrarem na mentoria como conversar com os animais quem quiser então a gente vai encerrar já dá uma olhadinha na descrição e clica e assiste essa aula porque aí eu vou aprofundar sobre a comunicação intuitiva animal que é a técnica onde todas as alunas fizeram usaram para trazer esses relatos tá e eu guio vocês numa prática para já fazer uma comunicação já entender o que seu animal sente pensa e ele quer te dizer tá bom pessoal muito obrigado vocês saem aqui eu sempre gosto de conversar com vocês aqui toda terça-feira às 9 horas tem live tá então até a próxima adorei os comentários as dúvidas Carol mandou depoimento de última hora ela mudou bem na hora que eu comecei aqui vocês estavam vendo o depoimento eu estava baixando dela também foi bem legal até a próxima entra clica agora aqui na descrição e clica no link para vocês assistirem essa super aula tá bom vocês vão eu vou ganhar vocês uma prática de comunicação intuitiva animal um grande abraço para vocês convida as pessoas que você sabe que amam os animais também e iam gostar desse assunto tá bom faz lá a prática fala para fazer a prática assistir a masterclass também assistir essa aula para vocês trocarem experiências disso eu quero que vocês falem sobre reencarnação animal dos animais com as pessoas espiritualidade dos animais e comunicação intuitivo animal quanto mais pessoas falando disso melhor para todo mundo para eles e para a gente abre a descrição aqui clica na masterclass e vem assistir e tem uma prática de comunicação animal guiada comigo um abraço para vocês tchau tchau